E aí meu querido, quer comprar jogos de Playstation 3 e Playstation 4 original com um bom preço? Acesse o link da loja na descrição. E aí, campanada do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo de PES 2016, a nossa Master League aqui, molecada. Então vamos avançar, vamos logo pro jogo contra a Colômbia. E depois tem outro jogo ali, se eu não me engano é a Croácia. Eu não conheço muito bem aquela outra bandeira ali. Mas já já a gente dá uma olhada. E cara, vamos logo pro jogo hoje aqui. É um jogo importante pela seleção brasileira. Aqui a gente tem as negociações que a gente tem ocorrendo pelo Corinthians. Mas isso eu deixo pra ver no próximo episódio, se tratando de Corinthians. Hoje é seleção, então vamos avançar, vamos pras próximas partilhas. Brasil e Colômbia, cara. Mano, o bagulho é o seguinte, a galera tem falado pra mim trocar o estádio aqui pro Brasil jogar em casa. Tirar, colocar, tirar. Eu tô jogando direto no Mineirão. Mano, eu não sei trocar, cara. Eu não sei onde é que troca resultados aqui, ó. Eu não sei. Já tentei mexer em tudo aqui. Não acho local pra mim trocar. Então quem quer que eu troque, mano. Comente aí, me explique como é que eu faço aqui pra poder trocar o estádio. Porque eu não tenho a opção de trocar estádio aqui. Jogar com seleção brasileira, ó. Time, treino e renovação. Aí não tem como, cara. Não tem nada disso, ó. E não tem lugar pra mim trocar de estádio. Quer ver? Se eu avançar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Pô, se eu avançar, eu aperto a opção estádio e ele não tem como trocar, cara. Só tem a altura da grama e condições do campo. Não tem como trocar o estádio do Mineirão. Pelo menos eu não consegui. Então, dessa vez, vocês vão ter que me aturar mais uma partida no estádio do Mineirão. Mas fazer o que, né, cara? Até vocês, alguém aí, chegar e me explicar como troca de estádio pra jogar com seleção brasileira. Beleza? Então, sem enrolação, vamos arrumar a seleção aqui. E já, já eu volto aí com vocês. E, moleque, cara, eu resolvi jogar assim. Diego Alves no gol, Daniel Alves na lateral, Marquinhos e Gil na zaga, Marcelo, Casemiro, Felipe Coutinho, Lucas Lima e Renato Augusto, Neymar e Alexandre Pato. Esse é o meu time. E tem várias opções aqui no banco de reserva também, cara. Eu fiquei muito duvindo de Felipe Anderson ou Alexandre Pato, mas eu vou acabar deixando o Alexandre Pato mesmo. E vamos pro jogo hoje contra a seleção da Colômbia no estádio do Mineirão, moleque, cara. Vamos logo avançar aqui. Tá aí, ó. Quem souber como trocar o estádio, me fala, cara. Porque eu não consegui trocar estádio. Já vou logo falando, vou logo avisando. Então, não reclame de eu estar jogando o Mineirão, mano. Porque eu não sei, cara. Eu não sei como trocar isso aqui. Mas vamos aí. O que importa é o futebol ali. E tomara que nossa seleção consiga a vitória hoje contra a seleção da Colômbia. Vamos pro jogo aqui, cara. Sem enrolação, a bola tá rolando pra Brasil e Colômbia. E não é só um amistoso. Eu não vejo a hora de começar a eliminatória pra Copa, alguma coisa mais importante que a seleção brasileira. Porque só amistoso com a seleção, cara, é meio chato. Então, eu quero jogar algum campeonato valendo com a seleção. Demorou pra acontecer, mas quando reconheceram, eu sabia que lá estava o meio atacante de qualidade, inteligência. Olha aí a seleção da Colômbia. É rede. É gol da Colômbia, Zuniga. O Zuniga que quebrou as costelas do Neymar lá daquela vez, não é ele? Foi ele que quebrou? Acho que foi ele que quebrou o Neymar, né, cara? Na Copa. E ele fez o gol da Colômbia. Zuniga, camisa 10, cara. Tomou a bobeira do Gil. Foi o Gil que fez a bobeira ou foi o Marquinhos? Acho que foi o Gil, cara. Vamos ver lá, ó. A Colômbia chegando. Chegou num toquezinho rápido. Tentativa lá. Foi o Gil, foi o Gil. Em vez dele chutar, ele quis sair jogando. E aí deu bobeira. Sobrou pro Zuniga. Camisa 10. O Zuniga com a camisa 10. Aí sim, hein. De perna direita. Fez o gol da seleção da Colômbia. Colômbia 1x0 em cima do Brasil, moleque, cara. Vamos avançar e vamos tentar empatar essa bagaceira aí, velho. Daniel Alves na bobeira, cara. Daniel Alves não tá conseguindo marcar. Tá mal o Daniel Alves no jogo. Cruzamento, bateu direto. É rede. Gol da seleção da Colômbia. Falcão, cara. Tá aí o Falcão. Não pode deixar o Falcão jogar. Ele é matador, é bom de bola. E acabou fazendo um gol de perna esquerda ali na bola rasteira ali dentro. Cara, o Brasil tá totalmente sem marcação nenhuma. Eu fui inventar de colocar três meias atacantes. Felipe Coutinho, Lucas Lima e Renato Augusto. Tô tomando sufoco, cara. Eu só tô jogando com um volante e ele não tá dando certo. A marcação tá falhando. O Daniel Alves tá subindo muito e tá tendo que cobrir ali. E aquele posição que a gente falta de volante, cara. Então, eu vou ter que mexer nesse time aí pra parar de tomar gol. Senão não vai dar nem pra empatar, mano. Então, deixa eu mexer no time aqui já no primeiro tempo mesmo. E vamos mexer porque eu não quero perder esse jogo não, velho. Eu vou tirar o Lucas Lima, que é o que mais cansou ali ligeiramente. Vou colocar o Ramires. E aí eu troco a posição aqui, ó. Tá aí, eu deixei assim, então. E tirei o Lucas Lima, coloquei o Ramires. Porque a gente tá tomando sufoco, cara. O jogo nem começou. A gente tomou dois gols ali com falta de marcação. Não adianta, cara. Querer arriscar botar todo mundo pra cima e tomar goleada. Então, o bagulho é assim, cara. Tem que ter defesa. Tem que ter marcação. Alexandre Pato. Boa bola. Renato Augusto. Vamos ver o Renato Augusto tá pedindo lá dentro da área. O Neymar, o cruzamento é pra ele. Neymar de cabeça. Pra defesa do goleiro, a bola voltou. O Neymar vendeu pra trás. Olha o gol. Não sai. O gol não sai, velho. A bola voltou boa. Ramires, Renato Augusto. Mais um cruzamento. Na base do cruzamento não vai, cara. Marcelo, Neymar. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Pra decidir bater o R de gol do Brasil. Ziu, ziu, ziu. Neymar, camisa 10. Que pintura. O capitão da seleção. Jogador do Barcelona. Craque de bola. Neymar Júnior faz um golaço, cara. Eu falei que quando ele pega de frente pro gol, ele decide. Não tem boca não, cara. Ele pega essa bola de frente pro gol. É só mandar pro gol e a bola entra. Não tem boca. Ela joga muito, cara. Joga muito fácil. E olha lá. Ela dominou de frente. Limpou os dois ali. Fácil, fácil. Botou na frente. Ninguém pega. O Pato puxou bem a marcação. E essa bola sem chance pro goleiro estar lá. Brasil diminui agora a vantagem da Colômbia no placar aqui. No finalzinho do primeiro tempo. E é fim de primeiro tempo. Estamos perdendo, mas o Brasil começou a jogar bem agora aqui. Depois que eu mudei a formação e tirei o Lucas Lima. Coloquei mais um volante pra ajudar na marcação. Porque, cara, o Daniel Alves tava sofrendo muito, cara. O Daniel Alves errou ali nos dois gols. Mas a culpa não foi dele. Porque eu percebi que ele tava tentando cobrir a posição do volante ali. O primeiro volante que a gente não tinha. E tá aí. Acabou o primeiro tempo. Eu vou mexer. O Pato não fez absolutamente nada. E vou colocar no lugar dele aqui o Felipe Anderson. Que sempre, quando entra, entra muito bem. Só que daí eu vou ter que trocar a posição aqui do Felipe Anderson, cara. Colocar ele de segundo atacante. Que ele rende mais. E aí fica com os dois homens abertos ali. O Neymar e o Felipe Anderson. Vamos ver. Vamos iniciar esse segundo tempo aí. Sem enrolação. Vamos logo aí. A bola tá rolando. Pra esse segundo tempo de Brasil e Colômbia. Olha que bola no meio. Felipe Coutinho. Boa bola, boa bola. Felipe Anderson. Tá sozinho. Rolou. Olha o Neymar. Vai fazer dali. Neymar. É rede. Gol do Brasil. É dele, é dele, é dele. Nossa, o Camisa 10. Neymar novamente. O segundo gol dele no jogo. E que jogada do Felipe Coutinho com o Felipe Anderson. O Felipe Anderson tem que ser titular, cara. Tem que ser titular. E olha o passe que ele deu pro... O Neymar tava sem ângulo. Não é fácil fazer um gol desse, não, cara. Foi difícil. Olha lá. Olha aqui. O Felipe Anderson não foi nem um pouco fominha. Ele poderia tentar. Mas ele foi muito inteligente ali em enrolar pro Neymar. O Neymar sem ângulo. Conseguiu empurrar pro fundo da rede. Com a perna esquerda. Parece fácil, mas não é. Ele faz parecer fácil. Neymar Júnior, Camisa 10. Tamo lá. Vamos, Brasil. Empatamos. Agora vamos pra virada. O time da Colômbia retoma a posse de bola ali na entrada da área. Vamos ver. Boa. Conseguiu passar. Boa. Boa, boa. Ih, rapaz. Olha a bola pro time da Colômbia. A bola ficou viva. É rede. Gol da Colômbia ali. Foi o quadrado. O quadrado que parece o Romarinho que jogou no Gurintia, velho. O quadrado faz o terceiro da Colômbia. Nossa, cara. Nossa marcação tá falha, cara. Nossa marcação tá feia. Não encaixa. A parte ofensiva tá bacana, moleque. Me dê dicas aí como eu faço pra melhorar essa nossa marcação. Não é questão de trocar jogador de defesa que eu já fiz isso, cara. Então, não é trocar os jogadores. E sim montar um esquema melhor ali pra nossa seleção não tomar tantos gols. Tomamos mais um. Colômbia 3x2 agora, então. E vamos buscar esse jogo aí, gente. Atrativa da Colômbia no finalzinho do jogo. Vai, cara. Vai, vamos com essa bola pra frente. Vamos e termina o jogo, cara. Não deu, não deu. Mas foi um jogaço. Foi um jogo bonito. Apesar de ser um amistoso ali, eu queria ganhar. Mas não deu, moleque, cara. E, cara, não é ruim, não. Não é ruim, não. Porque, claro que derrota não é bom. Mas eu tô falando que o time jogou bem. Gostei do que eu vi. Gostei da seleção movimentando. Dando opção de passe. Todo mundo se movimentando bem. Se eu não tivesse... Eu creio que se eu não tivesse começado na escalação errada ali com 3x6 atacante, eu tinha ganhado essa partida aí. E porque a gente jogou bem melhor que a Colômbia. Mas, cara, não deu, cara. O resultado não veio. Olha, cara. Eu falei que ia postar dois vídeos da seleção hoje. Dois jogos, né? No episódio aqui. Mas, mano, eu resolvi esperar. Sabe por que eu vou esperar? Porque eu quero que vocês me falem aí como trocar de estádio pra jogar contra a... Não é a Sérvia, não é a Croácia, não. É a Sérvia. A gente vai pegar a Sérvia, cara. E eu quero saber como trocar de estádio. Então, eu deixo pra postar isso aqui amanhã. Amanhã cedo eu posto pra vocês às 9 horas da manhã. E, mano, me diz aí. Como eu faço pra mudar o estádio da seleção brasileira, beleza? E aí eu posto amanhã já com outro estádio. Porque, mano, tá enjoativo jogar aqui no Mineirão sempre. Então, é isso. Eu vou esperar o comentário de vocês e amanhã eu posto esse vídeo aqui, beleza? Tamo junto. Fui. Muito obrigado por ter assistido até aqui, moleque, cara. Tamo junto. Vamos jogar, cara. Vamos jogar. Cinco gols ali contra a Colômbia. E eu tô morrendo de sono aqui já, cara. Eu tô gravando isso aqui de madrugada. Eu gravo... Ó, agora mesmo. A hora que eu tô gravando isso aqui são exatamente... É... 4h52 da manhã, cara. Cara, são quase 5h da manhã, então eu tenho que editar isso aqui ainda. E aí depois eu durmo até as 10h da manhã e depois eu vou trabalhar. Então, é cansativo pra mim, molecada. Eu ia gravar outro vídeo, mas não tá dando, cara. Não deu. E eu quero também jogar em outro estádio, beleza? Sem enrolação. Fui. Abraço pra vocês. Tamo junto. Até o próximo episódio, molecada. Ah, tô quase dormindo, velho. Vou sonhar agora, caralho. E aí, meu querido. Quer comprar jogos de Playstation 3 e Playstation 4 original com um bom preço? Acesse o link da loja na descrição. E aí, meu querido.